Oi pessoal do YouTube, tudo certinho por aí? Tudo bem? Se inscrevendo no meu canal? Obrigado para você que já se inscreveu, obrigado para você que também vai se inscrever. E olha quem está chegando no pedaço, não sabe não? A nossa revista Astral 2018, o ano de Júpiter que promete sorte, alegria e fartura. Astral 2018 em todas as bancas da cidade, tá? E vamos então conferir o horóscopo desta semana. Quem está no céu é a lua minguante, que vai até sábado dia 18. O sol está no terceiro decanato de escorpião, estimulando a fé, a religiosidade e aguçando a intuição. A lua minguante, como eu sempre falo, é boa para abandonar ou rever projetos que não estão dando certo. Agora então, confira o seu horóscopo. Áries, semana favorável para procurar outro serviço se você não está contente com o seu. O sol em escorpião estimula mudanças em seus hábitos. Dinheiro que não estava esperando pode chegar em áreas. E o céu do seu amor está ensolarado, com desejos a flor da pele e clima quente com o seu bem. Alô, touro! Semana indicada para organizar suas coisas e terminar aquilo que está pendente, touro. Junte forças com os colegas de serviço para atingir as suas metas. Tudo limpo no céu do seu amor. Atração por pessoa amiga pode ficar mais forte e ainda chance de assumir compromisso mais sério. Alô, gêmeos! Sua ambição está em alta e vai investir a sua energia para ter sucesso no serviço. Mostre que você é uma pessoa parceira, hein, gêmeos? Terá ótimo pique para sair, passear e se divertir. E tudo azulzinho no céu do seu amor. Jogue charme na paquera para conquistar e clima romântico a dois. Agora, câncer! Sua estrela vai brilhar e a sorte vai te ajudar, inclusive, em jogos e sorteios. Aproveite esse bom astral para contagiar as pessoas com o seu otimismo. Vai esbanjar criatividade no trabalho, câncer. Não há nuvens pesadas no céu do seu amor, não. Podem pintar grandes novidades. Leão! Semana indicada para botar o papo em dia com pessoas que você não vê há muito tempo. No serviço, mostre seus talentos, mas vai se sair melhor nas tarefas que já sabe fazer. Tempo bom no céu do seu amor. Encontros vão animar a paquera e, na vida dois, fale dos seus sentimentos, tá? E, virgem, com sua simpatia e capacidade de convencimento, poderá conseguir o que quer ainda mais no trabalho. Você vai se ligar mais nas finanças, o que só pode trazer bons resultados. Chuva no céu do seu amor? Não, não, não. Nada disso. Sucesso na conquista e também na vida dois. Libra! Pode ganhar dinheiro que não esperava ou ainda descobrir uma forma de ganhar mais com algo que gosta de fazer. Coisa... não existe melhor do que isso, né? Em casa, Libra, terá que usar o seu jogo de cintura para contornar situações tensas. Algumas nuvens rondam o céu do seu amor. Por isso, seriedade e cautela são recomendáveis. Escorpião! Nesta semana, escorpião, você vai se sair melhor no trabalho se puder trabalhar a sós. Mas nem por isso, nem por isso, você deve deixar a gentileza de lado com os colegas, valeu? Sua intuição estará aflorada, hein? Siga seu sexto sentido. Risco de trovoadas no céu do seu amor. Por isso, escorpião, não dê espaço para o ciúme. Já na paquera, você vai encantar. Alô, Sagitário, mantém o foco no que te interessa e não se desvie de seus objetivos. Há chance de juntar forças com alguém em quem você confia. E no serviço, mantenha segredos sobre seus planos, tá? Céu nebuloso no amor. Se deixar a desconfiança dominar, pode se dar mal. Capricórnio, sua curiosidade e a vontade de aprender te ajudarão a crescer no trabalho. Bom período para fazer planos para o futuro. E o céu do seu amor pede cuidados, né? Pode rolar inveja na vida afetiva, mas na paquera, aí sim, você tem tudo para brilhar. E aquário, não vai medir esforços para se destacar naquilo que faz. E isso pode até render promoção, viu, aquário? Mas se somar forças com os colegas de trabalho, vai se sair muito melhor. Céu do seu amor instável. Podem pintar diferenças sérias, mas pode também se encantar com pessoa que não conhecia. E finalmente, peixes. Peixes vai se surpreender com a chegada de um dinheiro inesperado, mas não se empolgue muito não, hein? E evite gastar na base do impulso, tá? Se algo está te incomodando, esse é um bom período para cortar o mal pela raiz. Poucas estrelas no céu do seu amor, peixes. O romance precisa de novidades. Valeu, valeu pessoal, um abraço carinhoso, obrigado pela companhia, obrigado pelo prestígio, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal aqui do YouTube, valeu? Ótima semana para todo mundo, até domingo que vem, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho